Duna Duna é o quarto planeta em sequência e também o quarto maior planeta do sistema Kerbal, sendo uma analogia a Marte. Ele é predominantemente vermelho. O planeta era considerado assustador, possui impressionante cor vermelha e forte contraste com o verde. Possui grandiosas calotas polares. E sua superfície é fria, com uma temperatura global ao nível do mar de menos 23 graus Celsius. Duna é possivelmente o planeta mais fácil de se alcançar. Isto porque sua inclinação orbital é pequena e sua atmosfera de baixa densidade o torna um excelente alvo para a aerofrenagem de interceptações interplanetárias de alta velocidade. Uma viagem de ida e volta de Kerbin até a órbita de Duna necessitaria de apenas 1.700 metros por segundo de delta-v, menos do que para qualquer outro planeta. É possível alcançar Duna no dia 2 do ano 1, lançando imediatamente um foguete com um delta-v de acima de 2 milhões de metros por segundo. Iki Iki é uma lua e o único satélite natural de Duna. É o maior dos satélites planetários em relação ao tamanho do planeta que orbita no sistema Kerbin. Iki tem cerca de 6% da massa de Duna. Tem costas íngremes, rochosas e sem atmosfera. Iki e Duna são bloqueados de forma tímida devido à sua proximidade e ao tamanho de Iki. O tamanho de Iki e sua proximidade à Duna faz com que ambos estejam em rotação sincronizada um com o outro. Mas o que quer dizer isso? A órbita de Iki o mantém diretamente acima de Duna, em uma curta faixa de longitudes. Isso significa que Iki está em órbita síncrona em torno do seu corpo original e que cada corpo é visível somente de aproximadamente metade da superfície do seu parceiro. No entanto, uma vez que Iki e Duna estão trincados umas às outras, uma nave espacial em órbita estacionária em torno de Duna verá Iki em uma posição estável e não rotativa, como se estivesse em uma órbita estacionária de Iki. Embora Duna seja análogo para Marte, Iki não parece se representar Phobos ou Deimos. O sistema Duna-Iki poderia ser interpretado como o análogo de Plutão Caronte. Muito bem, curiosos, estamos aqui para o lançamento oficial do Mars, Marx, né? Marx 1, 88, com tripulação Romo a Duna, tá? Esse trambolho gigante de foguete. Com as peças que a gente tem atualmente, então, a gente está tentando fazer o máximo possível para conseguir fazer esse lançamento. Teoricamente, ele vai chegar e, teoricamente, ele vai voltar. Vamos ver se vai dar certo. Temos aqui um total de 11 estágios, muito Delta V, porque está misturando muita coisa aqui também. Então, vai ser uma missão longa. Para você que está acompanhando aí no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal e a galera acompanhou isso em live, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo e várias missões vão correr ao caminho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma nova tripulação, então, vamos levar aqui a Locota, que é a cientista, e eu vou levar o Bill Kerman. Sinto muito, sorry, Jebediah, você está na estação e aí a gente não vai poder te pegar aí não, cara. Eu pensei em fazer isso como missão, mas não vai dar muito certo e tem gente falando que é um míssel tripulado. Será que vai dar certo? Olha só, a gente já começa com uma imagem boni... Ai ai, é só porque a gente está gravando, né? Que legal. Pronto, foguete estável. Vamos fazer o lançamento aqui na contagem regressiva. Em 5, 4, 3, 2, 1. Boa sorte. Boa sorte, neném é liftoff. Nãão! Pelo menos eles estão vivos. Vamos lá! Quinta tentativa, lançamento em 3, 2, 1. Caramba, velho, bom que ele está sobrevivendo Muito bem, senhores, décima quinta tentativa Agora vai Esse é o agora vai de verdade Lançamento Em... 3, 2, 1 Liftoff No Explosions Isso Foi decidido aqui também em comum acordo Que a missão será realizada por Valentina, Locota Kerman e Bill Kerman E o Jebediah que se cate lá na estação espacial Fica lá de olho Quem mandou ficar lá? Agora sim Temos o lançamento oficial Rumo a Duna Muito Solid Boosters A intenção é que a gente pegue órbita o mais rápido possível E... Cara, isso está parecendo um Q Olha isso Está muito grande Olha isso, rapaz Cara, vai sobrar combustível Soltando Solid Boosters Oh, massa, hein? Essa separação ficou bonita Bora lá Temos 600 de Delta V ainda Ok Ok Separando 3, 2, 1 Vai Aê Tank lotado agora Tank completo Correto Muito grande Apoastro 73 mil Beleza Vamos lá que a gente vai conseguir Ok Vamos ativar este motor Ai Não Fizemos cagada Volta para o eixo Volta para o eixo Rápido Rápido, rápido que estamos em queda Cara, achei que a gente ia fazer órbita Beleza Beleza Estamos em órbita Está valendo O que importa é isso Ainda temos 2600 de Delta V Para interceptarmos Duna E ainda sair da influência A primeira é sair da influência de Kirby Fato Então vamos planejar nossa manobra Rumo a Duna Que é praticamente este mesmo nível aqui Muito bem Agora vamos queimar em direção a Duna Temos agora Um total de 300 dias Para a missão tripulada Chegar em algum lugar Conexão está vermelha Alguns satélites Mas no geral Os satélites em Relay em Moon Estão bons E os em Minimos Estão bons também Então De qualquer maneira Temos conexão A princípio Dos males Ou menor Conexão nós temos Vamos lá Realizar esta queima Então Está bonitinho Está bonitinho Legal Já temos órbita Aqui em direção A Duna Eu vou deixar para reduzir Mais para frente Por causa do Da Da sensibilidade A gente vai ter muito mais Sensibilidade e controle Mais a frente Mas Resumindo Tripulação A caminho de Duna Então Então a missão O ciclo todo De missões Se fecha Aqui Né Agora É simplesmente A gente preparar As coisas Rumo A Duna Time Warp Ali ó É o ponto vermelho É ali mesmo Dois dias Cinco horas Que que é isso? Achou? Ali Estava muito escondido Escondido Eu não girei a tela Toda Ali ó Duna Boa Opa 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 Isso é legal Isso é legal A gente vai passar Perto de Ike Isso é bem legal Vou deixar em 20 mil Porque a atmosfera De Duna É muito baixa Beleza Acho que tá legal Ok Tô falando que a coifa Tá parecendo uma bala Um flyby Mais um pouso É cara Vamos passar em Ike Aqui ó É muita sorte É muita sorte Então a gente vai Desfrutar Porém eu não vou tirar a coifa Por questões de segurança E a gente poderia Fazer mais experimentos Aqui né Só que nós estamos limitados Aos experimentos Porque Eu só posso utilizar uma vez Então eu vou deixar Só pra fazer isso Na superfície Que vai ser melhor Com o rover A gente vai tentar pousar Em um local diferente Do que o local Que a gente pousaria Com a tripulação Tá Então Vamos contemplar aqui Ike A 900 mil metros De distância E a música chegou No seu ápice Tem gente falando Que a atmosfera de duna Começa em 50 quilômetros De altura Então A atmosfera começa Mas ela realmente Tem um efeito Pro que a gente quer De Aerofrenagem Bem Mas bem abaixo E é o que eu quero fazer Pra economizar combustível Pra gente não precisar Reduzir Porque a gente só tem Mil de delta V Nesse estágio Então Por isso que eu quero Utilizar a aerofrenagem Que é a atmosfera Que vai desacelerar a gente E também Na questão da tripulação A gente vai fazer isso Pra conseguir o órbita Então acabar Economizando bastante delta V Contemplem Ike A lua de duna Quem quiser ver Tem um documentário No canal Explicando praticamente Todos os planetas Do jogo Como que surgiu Só se procurar Kerbal Space Program Documentário Que o único documentário É o meu E ele é bem legal Tem uns 20 minutos Eu falo um pouquinho do jogo Olha que legal Cara A gente está longe 900 mil metros A vontade de ficar aqui É grande Boa Dá F5 Caso a gente faça errado Ok Ike é uma pedra Uma pedra gigante Moon é uma lua mesmo Né? Isso aqui é meio que Uma rocha gigante Meio deformada F5 já está dado Pra gente garantir Beleza Chegando em duna Ok Agora vem o perigo Ó De conexão A gente está bem Direto com o KSC Fechar o alarme Let's go To Duna Temos um problema Houston Não temos conexão Meu Deus Volta pro Hitchhield Não temos ц É No 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 Legenda Adriana Zanotto